Olá pessoal, meu nome é Marcelo e bem-vindo de volta ao English with Marcelo. Olá pessoal, meu nome é Marcelo e bem-vindos ao English com Marcelo ou Change com Inglês. Neste vídeo eu vou estar apresentando um verbo, todos os vídeos um verbo e várias frases, mostrando exemplos de como você pode usar esse verbo junto com os vários significados que o verbo pode ter. Tá bom? Lembrando que quando você aprende um vocabulário, não só verbos, qualquer vocabulário, você pode, eu recomendo, tipo, criar uma frase, né, com este verbo. Pensa numa frase que você vai usar no futuro e isso ajuda bastante no processo de memorização da palavra, né? Então, fica aí a dica, alguns exemplos de como fazer a frase e você pode mudar também para a sua própria frase. Tá bom? Então, vamos ver, o verbo de hoje vai ser esse aqui. Então, pessoal, o verbo de hoje vai ser o verbo do, né, do, que é o verbo, se escreve de ou, mas a gente pronuncia ele como do. E significa fazer, realizar ou trabalhar como, tá bom? Esse é o significado que o pessoal erra bastante. Então, vamos lá, é, I, né, eu, I do my homework at night. Eu faço o meu, é, homework, seria tipo tarefa de escola, né, eu faço a minha tarefa à noite. Ok? Então, a gente pode trocar aí, homework, para outras coisas que você faça à noite, tá bom? Mas, se for verbos, tem que ser um outro verbo. Então, geralmente, se você for trocar isso daqui, tem que trocar por um substantivo, tá bom, galera? I do my chores, né, que é tipo tarefas, né, de casa. I do my homework. I do my hair, que é tipo você pentear o cabelo, ajeitar o cabelo, né, tá bom? Vamos ver you. You é você, né, então, aqui é uma pergunta. What do you do? What do you do? O verbo aqui é o último do, tá bom? E aqui, essa pergunta, galera, é uma pergunta que as pessoas erram bastante na hora de responder. Porque, tipo, se a pessoa chega para você e fala, what do you do? Eles pensam que você está perguntando, tipo, o que você está fazendo agora? Aí, a pessoa até fala, ué, eu estou conversando com você, né, I'm talking in English. E não é isso. O que significa aqui é essa forma de trabalhar como. A gente está perguntando, what do you do? É o que você faz como trabalho, né, o que você faz da vida seria, né, o que você faz da vida, né, É o que você faz profissionalmente. Então, a resposta sua seria, I work at a factory, ou você pode falar, tipo, a sua profissão, né, I'm a teacher, I'm a doctor, I'm a lawyer, tá bom? Mas, não é o que você está fazendo agora. A pergunta, tipo, o que você está fazendo agora seria, what are you doing, né, what are you doing now? Aí seria, I'm talking in English, I'm learning English, tá bom? Então, she, ela, né, she does her chores. Então, como vocês podem ver, para I, you, o verbo continua na mesma forma. Agora, para she e para it, já vai mudar, né, vai ser does, tá bom? Então, aqui, para ela ficou, she does her chores. Ela faz os chores, né, que são as tarefas, tipo, de casa, coisinhas assim, né, dela. Então, ela faz as tarefas dela, ela faz o trabalho dela, né, seria. O it, né, o it aqui é it doesn't, it doesn't. O doesn't, galera, é a forma abreviada de does not, que é a forma negativa, né, does not. Então, esse it doesn't aqui, a gente usa bastante como resposta para uma pergunta que começa com does, né. Por exemplo, você está comprando alguma coisa, vamos dizer que você está comprando um computador usado e você está perguntando para a pessoa se ele vai vir com o manual, né. Então, você pode perguntar, does it come with a manual? E aí, você vai falar, não, não vem, né. Então, no, it doesn't, it doesn't, tá bom? Então, we, que é nós, né, então aqui é we don't. O don't, que a gente vai ouvir bastante no inglês, nada mais é que a forma abreviada de do not, do not, tá bom? We don't. E aqui também pode ser uma resposta para uma pergunta, né, do you, por exemplo, do you know, do you know where's mom, né. Você sabe aonde vocês, no caso, né, que a resposta é o you, né, então vocês sabem aonde a mãe está, né, onde a mãe foi. Aí vamos supor que os dois filhos falam, não, we don't, a gente não sabe, tá bom? E o último sujeito aqui é they, they, né, aqui é they did it. Did it, galera, isso aqui é a forma do passado, tá bom? Que a forma presente é a mesma coisa aqui, é o do, para o they também, tá bom? Eu só mudei aqui para mudar um pouco para vocês. They did it. Aqui é tipo quando a gente quer botar a culpa em alguém, tá, basicamente. Vamos supor que alguém, a gente quebrou um vaso aí e a mãe chegou toda nervosa perguntando, ah, quem que quebrou o vaso, foi você? Aí se aponta para os dois meninos que estão, aí eles falam, não, foram eles, né. No, they did it. They did it. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Então no próximo verbo a gente vai estar falando do verbo go, go. Até mais, tchau, tchau.